Aplausos Dono de uma voz extraordinária, Milton Nascimento é um dos músicos mais importantes da sua geração. O que é fundamental no trabalho do Milton é aquilo que a gente não consegue ver, é aquilo que a gente não consegue explicar. A gente pode ficar falando horas sobre o trabalho do Milton, mas o mais importante do Milton é aquilo que não se vê, aquilo que não se explica. E é incrível porque é um cara que conseguiu, com um estilo totalmente pessoal, influenciar, ter uma vertente da música brasileira que é a parte dele. Ele é o movimento. Não parecia nada de o que se fazia de MPB, Tropicali, Bossa Nova. Era uma coisa que o Milton trouxe, né, e que vingou, todo mundo queria ouvir aquela novidade. Nascido no Rio de Janeiro em 26 de outubro de 1942, Milton, o Bituca, foi para Três Pontas, Minas Gerais, com menos de dois anos de idade, para morar com os pais adotivos. O meu primeiro instrumento, eu ganhei uma gaita, da minha madrinha, e depois ganhei uma sanfona de quatro baixos. Segundo a minha mãe, antes de eu ganhar esses instrumentos, eu ainda estava aqui no Rio, tinha um ano e pouco, aí eles me botavam na cadeira do piano e eu chegava lá, tocava alguma coisa que parecia com alguma coisa. Eles não eram corujas, não, né, nem um pouco. Observando estrelas com seu pai, Milton despertou seu lado poético. Eu tinha um telescópio, que não era um grande telescópio não, mas eu, até hoje, fico me perguntando, como é que a gente via tanta coisa naquilo, né? Eu sempre tive muita vontade de estudar astronomia, né? Mas eu acho que era uma vontade mais poética, porque tem a tal da matemática, tem um negócio que eu não sei se eu ia dar conta, não. Na infância, Milton conheceu Wagner Tiso, que se tornaria um de seus melhores amigos. Ele era bituca, já chegou lá com a própria família dele, chamava ele de bituca, né? E eu lembro que eu estudava no grupo escolar, olha, você vê, grupo escolar e passava em frente à casa dele. A gente morava na mesma rua, um quarteirão um do outro, e eu não conhecia o Wagner. E chegava assim, tipo, seis horas, depois eu ia lá para a varanda lá de casa, né? Alpendre, que a gente chamava, e tinha uma escadinha, aí eu botava a gaita no joelho e a sanfona lá embaixo, e ficava horas tocando, horas. E esses dias atrás eu fiquei sabendo que tinha uma casa que ficava meio escura na frente, e o Wagner, então, ia toda noite para lá ficar me escutando, né? E que ele disse que ele ia lá para ver porque eu ia ser o companheiro da vida dele, né? Em música. E eu nunca vi, nunca vi. Depois, poxa, fizemos uma amizade, depois passamos a tocar juntos, né? Ele tinha um grupo vocal, ali da minha rua mesmo, da nossa rua. E uma vez eu fui lá, me meti lá tocando acordeon, aí acabou gostando, eu fiquei no grupo, e a gente, então, começou a fazer vários grupinhos de música por ali, né? E mais tarde, grupos de baile também. Milton começou sua carreira aos 14 anos como cruner do conjunto W's Boys. Não tanto W's Boys, que era um conjunto que a gente tinha de baile, todas, começava com W, menos alguns, eu, por exemplo, era Wagner mesmo, não tinha jeito, né? E o Milton chamava Milton, então tinha que mudar o nome dele. Mas aí eu resolvi pegar o M e virar assim, então, Wilton. Esse W's Boys foi um conjunto muito bom, bom mesmo. Tinha um cara que tocava pistão e outro tocava saxofone, mas muito, tocava muito. Só eu e o Wagner mesmo que seguimos, assim, a carreira. Quero falar de uma coisa Adivinha onde ela anda Deve estar dentro do peito Milton também trabalhou na Rádio Três Pontas como programador e locutor. Claro que eu ia ser música, né? Mas meu pai me falou um dia, assim, olha, música não é só questão de talento, é questão de, também, de sorte, essas coisas. Então, você faz a contabilidade, né? Que servia como científico Para entrar depois numa faculdade. Então, eu concordei com ele. Também foi a única coisa na vida que ele me pediu para fazer. E aí estudei. Quando eu recebi o diploma, aí falei, ó, estou indo. Aí peguei o ônibus e fui para Belo Horizonte. Ele foi para Belo Horizonte, na minha frente. Aí ele me falou que adorou umas pessoas que ele conheceu lá e umas boates que ele tocou. Viu o Jade, viu o Jazz, a Bossa Nova rolando assim. Aí eu me entusiasmei e fomos juntos. Aí fomos juntos definitivamente para Belo Horizonte. Cantar era buscar o caminho que vai dar o sol Venho comigo as lembranças do que eu era O Belo Horizonte, a gente fez outros conjuntos de baile e também tocava Jazz num bar e foi quando eu aprendi a tocar contrabaixo que quase que acabou com o meu dedo e eu tocava o contrabaixo de uma maneira que na maioria das vezes eu tocava a nota e cantava também. Depois isso passou a ser usado, né? Nasceu em Minas Gerais, depois é que foi para os Estados Unidos. Ele cantava e tocava junto, né? Ele fazia o uníssono do baixo com ele mesmo. E chegou a fazer um grande sucesso nas boates lá de Belo Horizonte, trocando assim, nos festivais, em alguns festivais. E ele sempre foi uma atração, porque ele fazia, além de acompanhar na hora dos solos e tal, na hora do solo dele, ele cantava junto com o baixo e com coisas muito criativas, né? O grande upgrade nosso naquela época foi conhecer o pessoal do Jazz, né? E aquilo influenciou muita gente. A gente gostou muito daquele ambiente. Passamos a aprender a conviver com o ambiente de Jazz, a ouvir Jazz, né? Passamos a conhecer a música de John Coltrane, de Miles Davis e outros, né? O Miles Davis tinha uma coisa que... A primeira vez que eu ouvi foi em Belo Horizonte. Aí eu cheguei para alguém que está perto de mim e falei assim, poxa, esse cara não está tocando, não. Sou eu que estou cantando. Caçador de mim Vou voltar, sei que ainda vou voltar Vou deitar a sombra de uma palmeira Assim como o jazz, a bossa nova também foi importante na formação musical de Milton Nascimento. Eu tive uma sorte de estar trabalhando na rádio na época que saiu o primeiro disco do João Gilberto. Foi uma coisa que me deixou super feliz, né? Aquela batida e tudo, eu falei, puxa, que coisa mais linda. Se você insiste em classificar Meu comportamento diante musical O bossa nova padronizou muito a harmonia moderna brasileira vinda do cool jazz. O Milton tentou, tentou não, conseguiu, né? Tentou e conseguiu encontrar novos caminhos harmônicos e junto com a maneira de cantar e aquela figura diferente, ele causou um impacto muito grande. A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe A CIDADE NO BRASIL Então, se eu queria tocar uma bossa nova, que era a coisa que a gente queria tocar, aí a gente não dava para receber tudo. Então, tinha uma amiga nossa que ficava escrevendo a letra, correndo, eu decorava a melodia e o outro tentava tirar alguma coisa da harmonia, que não dava. Então, a gente criava em cima. Então, por exemplo, quando eu fui para Belo Horizonte, que eu fui tocar as músicas que tocavam, e que eu conhecia os músicos profissionais, eu falei, meu Deus, está tudo errado o que eu faço, tem que aprender tudo de novo. Aí o pessoal, não, 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 tem que ser do jeito que você faz. E assim, foi o modo de cantar, o modo de tocar e de compor, acabou sendo. Ele tinha um jeito dele de cantar, que era coisa desde a infância, ele tinha um jeito dele, sempre teve, e ele sempre foi um estilista de cantor, um cantor que tem um estilo realmente próprio, sem influência de ninguém. Em 1963, Milton foi morar num prédio onde também morava a família Borges. Márcio Borges, um dos doze irmãos, foi o letrista de suas primeiras composições. O Márcio Borges sempre falava que eu tinha que ser compositor, porque as músicas dos outros que eu cantava, eu tinha uns arranjos que eram outras músicas, né? E eu, como sempre, aquela história, não, não quero ser compositor, quero ser cantor. Aí, quando eu vi o filme, Gil e Regime, do Trifô, nós entramos na sessão de duas, saímos às dez horas do cinema. E quando a gente estava saindo assim, eu parei o Marcinho, botei a mão nos ombros dele e falei assim, é, agora acho que chegou a nossa hora. E aí, começando a compor, fizemos três músicas nessa noite. Uma é a Paz do Amor que Vem, que depois a gente mudou para a Novema, é Gira, Girou e Crença. Levados para o Rio de Janeiro por Pacífico Mascarenhas, um compositor de Belo Horizonte, Milton Nascimento e Wagner Tiso, participaram do disco de uma cantora chamada Luísa. E teve uma festa na casa dela, e quando a gente entrou assim, a gente ficou maluco, que só tinha aquelas pessoas que a gente sonhou a vida inteira de conhecer, né? E lá no cantinho, assim, estava uma baixinha, que não era conhecida ainda, né? E aí o Pacífico fez muito para apresentar a gente, para todo mundo, e falou para a gente tocar uma música para o pessoal, eu não queria de jeito nenhum, né? Mas aí o Wagner sentou no piano, eu peguei o violão e cantamos uma música nossa chamada Aconteceu. Alguns anos mais tarde, já em São Paulo, Milton reencontraria Elis Regina. Eu fui para São Paulo, para fazer parte de um festival chamado Birimbal de Ouro, que no primeiro ano ela tinha ganho com Arrastão. E eu fui no segundo ano. E, então, no dia do encerramento, ela ia fazer um show, né? E eu saí do meu ensaio, estou passando no corredor, e ela vem vindo. Aí eu passei, abaixei a cabeça assim, passei, lá para mim eu estava cumprimentando a rainha, mas eu sei que ela passou e, de repente, eu ouvi um barulho de tamanco. Aí eu falei, meu Deus, ela, escuta, mineiro não tem educação ou não? Então, eu fiquei olhando assim para ela, ela falou, olha, vou te explicar uma vez. Quando é de manhã até meio-dia, você fala, bom dia. Depois de bom dia, até não sei o que, boa tarde. E à noite você diz, boa noite. Aí eu falei, não, Elisa, o negócio é o seguinte, é porque fica todo mundo dando em cima de você, assim e tal, e eu não queria ser mais um. Ela falou, não, mas isso não tem explicação, tem que cumprimentar as pessoas. E eu quero que você vá lá na minha casa para cantar aquela música que você mostrou para a gente lá no Rio, eu sei o Wagner. Aí eu tinha passado uns três anos, eu falei, poxa, você lembra disso? Ela pegou e começou a cantar a música. Ela pegou e falou assim, memória, meu caro. Aí começou a nossa história.